Galera, olha que interessante, uma coisa que leva muita gente ao erro na hora de comprar as peças, olha só esse kit que eu tô comprando aqui da CompCans, 35518. Olha na foto aqui, todos os tuchos são tuchos convencionais, né? E que não é o que corresponde ao item. Daí você pega e entra na página do fabricante, olha aqui ó, todos os tuchos roletados, tudo, né? Que é exatamente o que vem no kit desse comando aqui. Então tem que tomar muito cuidado, olhar sempre na página do fabricante antes de confirmar a compra. Porque as páginas de revenda usam muita foto genérica representativa, tá bom?